E aí, galera, passando pra avisar vocês que esses são 4 itens grátis limiteds agora no Roblox, tá, pessoal? Então bora lá. Esse pato aqui já está acontecendo, ele tem 2 mil cópias, tá? É no jogo do silêncio, pessoal. Você tem que esperar, né, o tempo acabar e quando acabar todo mundo ganha do servidor. Vai aparecer aqui o reading do lado direito da tela, vocês clicam e vai estar aparecendo aqui o prompt pra você estar comprando totalmente grátis, tá, galera? Acabou o estoque, acabou o item, tá? E aí, gente, se derem nu que também o tempo reseta e se alguém falar qualquer coisa no chat, tipo barredense, qualquer coisa, o tempo também reseta, tá? Então já está acontecendo esse pato aqui com 2 mil de estoque. Esse capuz, gente, também tem 2 mil de estoque, também já está acontecendo nesse jogo aqui. É a mesma coisa do pato, gente. Todo mundo quieto, tá? Acabou o tempo, beleza, todo mundo ganha, tá, pessoal? Vocês vão até lá o capuz e clica nele pra estar comprando totalmente grátis, tá, galera? Então, ó, fiquem atentos a esses dois aqui, né? São aí o jogo do silêncio, agora com 2 mil de estoque. Pra você saber se já acabou ou não, atualiza, né, a página e verifica aqui embaixo, ó, quanto já foi vendido, beleza? Então corre porque já está acontecendo, ó, já está subindo aqui os estoques, né, que a pessoal está pegando. Essa coroa, pessoal, ela tem mil de estoque, é nesse jogo aqui, ó. E aí, gente, vocês precisam estar jogando por uma hora, tá, e completar 25 torres. Aí vem aqui em claim e pega o item totalmente grátis, ok? Então mil de estoque já está acontecendo. Esse noob aqui, gente, também já está acontecendo, ele tem 3 mil de estoque, é nesse jogo aqui, ó. E aqui, gente, vocês precisam, na verdade, ficar 30 minutos sem se mover, tá? Se alguém se mover no servidor, vai estar resetando o tempo. Também já está acontecendo agora com 3 mil de estoque, tá, pessoal? Todos os links na descrição do vídeo, sempre verifiquem aqui a quantidade vendida pra ver se já não esgotou, ok? Então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado, ajudado vocês. Corre, boa sorte a todos e até a próxima! Tchau, tchau, tchau!